E aí, galera, beleza? Vamos jogar aqui o Terminator, a última DLC de todas, o modo Infiltrator. Bora lá. Nessa admissão DLC, você não poderá salvar o progresso do jogo. Caramba! A missão dura 45 minutos e deve ser concluída em uma sessão. Assim que seu Infiltrator for destruído, o jogo termina. Recomendo sensibilitar o modo imersivo do jogo. Caramba, mano! Colete Intel em destroços, corpos e locais da resistência. Conforme você coleta Intel, novos locais são adicionados no mapa. Quando você tiver coletado Intel o suficiente, será revelada a localização do seu órgão principal. O comandante Daniel Ramirez da TechCon. Caralho! Vambora! Vamos jogar no normal, porque o jogo não... O jogo não indica que a gente joga na dificuldade alta? Bora lá. Não tenho ideia de como seja isso. Deve ser tipo uma parada de bônus pra matar os inimigos, sei lá. Vamos lá, galera. O que será que é essa porra? Ô, louco! É nóis aí? Caralho, hein? Ih, mano! Caralho! Esse infiltrator, ele é o... Ele é o nosso... O nosso amigo que morreu no final da história. Lançar inimigos, pressione F quando estiver perto pra agarrá-los e de novo pra lançar. Ó, 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 ó! Ah, ah! Lancei um do outro! Cadê a arma? What the fuck? Muito foda, galera. Beleza! Vamos ver o mapa da área. Ah! Cada inimigo que eu mato me dá um mapa. Entendi, gostei. Mano, eles capricharam em tudo, mano. Esses caras que fizeram esse jogo, eles eram... Os caras gostavam muito de Terminator. O que é isso aqui? Item defensivo. Kit de reparo da Skynet pequeno. Ah! Tem um kit de reparo ainda. Esse fuzil aqui é o mesmo que o meu, o M16. Lembrando que se o Terminator for destruído, a gente perde a missão, né? Se tem unidade da Skynet eliminada aqui, tem inimigo pra cá, não tem? Provável. Eu não sei se eu vou pra cá, pra esse lado primeiro. Nossa, esse mapa é bem grandão. Eu vou seguir o objetivo, vai. O que que tem aqui? Eu posso adicionar marcadores. Uai, alguém me viu? Ah, tem um cara ali, ó. Cara, que habilidade maneira, né? Essa de jogar os caras é legal. Parece um filme do Terminator mesmo. Vamos dar uma olhada aqui. Nada. Cara, essa... Eu já falei que é essa atmosfera que eu gostaria num jogo de Fallout, galera. Um jogo de Fallout com uma atmosfera como essa seria muito bom. Beleza, eu peguei mais um chip. Vai. Por que que ficou marcada ali a tela? O mapa ficou marcado naquela região ali? Opa! Caramba! Fonderijo de sucateiro. Ó, caderno de sucateiro. Analisando dados. Ô, louco! Caixa de armas até que com... Ó, onde que tem essa caixa de armas? Parece que aqui na frente. Ó, granada de tubo. Ah, beleza. Tinha unidades aqui pra pegar. Onde é que tem a caixa de arma aqui pra cima? O que que é aquilo ali? Parece que tem uma bomba ali. Ah, eu conheço esse lugar aqui. Era o esconderijo do cara no começo do jogo. Laptop da resistência. O que que tem aqui? Beleza, descobrimos um lugar novo. Pegamos uma bomba de tubo. Pegamos uma bomba de tubo. Não, é uma bomba de tubo. Vamos acabar com a resistência Vai Ah, o papel Beleza, mostrou um lugar pra cá Tem como eu ir pra cá Eu vou vir por esse lado aqui primeiro Ver o que tem do outro lado ali Caramba, pesadão Aquele barril vermelho explode Agora que eu percebi Vamos vir pra cá primeiro Porque parece que tem coisas pra cá Eu coletei bastante intel, cara Algo que tudo indica Tem gente aqui Tem gente aqui falando Até agora eu não tomei tiro O que esses sucateiros estavam fazendo aqui Estão patrulhando Ah Tem como invadir os lugares Mais um laptop da resistência Ih, acho que eu já descobri o primeiro alvo Mano 76 de 100 Ah lá, laboratório Vamos invadir Ah, não tem ninguém aqui Eu poderia invadir Por esse lado, talvez Vamos pegar mais dados Vamos pegar mais Ah, tem um cara aqui Com certeza Esse é o alvo que eu deveria matar Mas vamos vir por esse lado aqui primeiro Vamos ver Pra cá Cadê? Tem inimigo me vendo Mas eu não tô vendo ele Ele tá aqui em cima? Tá aqui em cima, cara É um sniper Opa Um fuzil de plasma É uma sniper É uma sniper isso aqui Olha a quantidade daqui Dá pra sniper? Um Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Boa Morreu outro Caralho Olha ele reparando Aparece mano Aparece mano Vou te matar Ih, não vai aparecer Ué, não tem munição? Como assim? Estranho Estranho Não quer atirar Tá, deixa eu reparar aqui Tá, beleza Reparamos tudo O cara lá não quer Tem nada aqui Como que eu não consigo abrir Essa porta aqui Eu sou um terminator Mano Como que eu não abro Essa porta aqui Não, não é possível Que essa porta Só não abre Porque Eu sou literalmente Uma montanha De perro Ah Porra Ah Tô destruindo a comida Da resistência Olha só Destruir a comida Do sobreviver Que maldade Isso cara Fazer com as pessoas Aí Pra cá Pra baixo Tem um checkpoint Da resistência Vamos lá Falta um Cadê? Morreu Acabou Esse foi o último Cara Eu percebi Que o terminator Tomou muito dano O O personagem Que eu tô Eu preciso muito Dessa Dos itens de cura Esses kits de reparo Aqui Ele perde Muita vida Mano Ah Um fuzil de plasma Eu não vou mais Pegar a arma Eu já tô com Mas morreram Tudo amontoadinho Uma cama De gato Vambora Pra onde é que vai Agora Eu vou vir pra cá Mano Eu vou vir Eu vou ir pra aquele lado Lá primeiro Eu vou explorar o mapa Inteiro Nessa parada Aqui Nessa DLC Antes da gente Enfrentar os caras Eu vou explorar Tudo Eu vou O que será que tem aqui, mano? Será que vai ter inimigo aqui? Ih, dá pra ouvir barulho. Vambora. Toma. Caramba, mano. Chegamos no esconderijo dos caras. Vamos dar uma olhada aqui no caderninho. Eu poderia ter vindo por trás? Ah, eu poderia ter vindo por trás, olha só. Oh, mais uma nota aqui. Beleza, descobri o quê? Eu descobri mais um checkpoint da resistência. Eu descobri mais uma parada aqui. Vamos vir pra cá pra frente? Seria um alvo nosso. Matar ele. Vamos lá. 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 Tamo chegando Ih, mano Ei, destruíram o irmão meu Eita porra Cadê vocês, maluco? É uma base dos caras aqui, mano Cadê eles? Vem Eu já aviso logo que eu sou ruim de mira, tá? Pessoal aí que Ih, mano Eles tão com aquele plasma roxo Aê Patrulha da TechCon eliminada Tá, seguinte A gente tá com plasma roxo aqui É com ele mesmo que a gente vai invadir a base dos caras E aí E aí uma espingarda rapaz acho que a espingarda é muito mais legal né vou pegar eu tenho munição de uma espingarda para substituir aqui vingada é o que há mano e aí e aí e aí e aí e aí e aqui a entrada não entrada nossa mas que demora para quebrar quebrar uma por uma caralho ele quer uma por uma cara e terminei tor burro quebra que as comidas traga tudo e aí o caderno do sucateiro e aí e aí e aí e aí e o laboratório era para tá aqui e aí e não era para tá aqui na frente o laboratório e aí e aí e aí ah eu provavelmente vou ter que dar a volta e e e aí e a entrada tá aqui e para o outro lado aqui Uai Não faz sentido, cara Olha isso Essa é a entrada do laboratório? Ai Vamos dar uma olhada aqui de novo Ah, não, não é pra cá, pra baixo, não Também não é pra cá Será que é pra cá? Não, não é pra cá, não é pra cá É pra cá? Ok Ok Holy Infiltrater Get on the line Give it up Give it up Go 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 Toma Era aqui Era aqui a entrada, pô Eu dei mole Eu devia ter invadido Ao invés de Ao invés de Aberto a porta Normal Caramba, mano Ok Desanexar Metralhadora Não Mentira Mentira Mentira, cara Olha isso, cara Não Não, não é possível Não, ninguém Não, não é possível, mano Como é que o cara morreu, velho? Essa é a arma que a gente não carrega, mano Ai Ai Joguei rápido Caramba, mano Tem muita gente aqui Pegamos mais munição Pegamos mais munição É, aqui era outro caminho Beleza Vambora Caramba, ele fotografa a porra toda e já manda pra Skynet, mano Give it everything you got Give it everything you got now E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não é possível, galera. Isso é mal de... Olha como é que os caras... Ah, beleza. Tem gente aqui, mano. Ih! Não! Don't call, não. Aê! Matamos quem faltava. Era esse doutor que faltava. Ó, um amiguinho meu aqui, ó. Caramba, olha, mano. Que doutor era esse? É só vazado aqui agora, né? Cara, qual que é o caminho pra sair daqui? Eu tô... Acho que é pra cá. Vambora. É só seguir o rastro de destruição que eu deixei. É pra cá mesmo. Tá, deixa eu abrir o mapa aqui. Caixa de arma, esconderijo, caixa de arma da resistência. É, a gente tem que achar um novo alvo agora, né? Caramba, mano. Esse modo é legal, cara. Deixa eu dar upgrade nas armas. Dano. Putz, mas aí... Isso aqui encaixa em qualquer um? É o que eu tô vendo? Encaixa em qualquer um, pelo menos, né? É o que eu tô vendo. É, boa. Pronto. Isso aqui é o roxo, encaixa em qualquer um. Vambora. Vambora. Será que eles vão mandar pessoas pra me caçar, mano? Pô. Caralho, tomei um susto, mano. Por onde que eu passo aqui? Acho que o melhor caminho é por baixo aqui. Vambora. Por aqui não dá. Tem que ser por aqui. Por aqui. Opa. Opa. Porra, não tem nada aqui, não? Cadê? Bora. Tem um X aqui, mano. Ah. Eu vou te... Tem gente aqui. Opa. Opa. Vambora. O que é isso aqui? É um fuzil M16. Ele só tem a mesma arma. Tadinho. Tadinho. Eu tenho um objetivo pra cá, mano. Caixa de arma... Ah. Deve estar na casa aqui. Ah, não. Está na van? Opa. Caralho. Olha quanta coisa, mano. A gente coloca a bomba aqui. Oh. A pistola do filme. Essa é a pistola do filme lá do Terminator, mano. Vamos usar ela, vai. No lugar da 12. Caramba, mano. E agora? Onde é que sobrou pra ir? Vamos pra... Checkpoint da resistência? Não. Eu queria checar tudo desse lado aqui primeiro, antes de ir embora. Vamos pra cá. Eu queria que o jogo deixasse uma seta indicando pra onde eu vou. É muito melhor do que eu marcar e ter que abrir o mapa pra saber se eu tô chegando. É chato isso. Cadê? Tô chegando. Aí. Olha lá. Olha o tanto de cara que vem lá, mano. Ó. Já snipa o cara da minigun ali. Caralho. Quase que eu fui destruído. Nossa, tá longe, hein, maluco. Matei. Cara, eu tô morrendo. Deixa eu pegar essa célula aqui que vai curar mais. Ah, agora sim. Cara, vocês estão fodidos que eu vou com a pistola do filme agora, mano. A pistola do filme vai matar todo mundo. Toma. Tem outro? Não tem mais. Otário. Ih, peraí. Peguei um item aqui que eu não devia. Solta. Aí. Se não fosse essa metralhadora, eu não teria conseguido... Dar conta dos caras. Ah. 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 O que será que tem pra cá? Abou uma granada aqui. Opa! Não tem nada pra cá, mano. Tem um laptop aqui. Eu não tinha visto, olha só. Ah! Funker da Techcom pra lá. Mas eu não vou pra lá agora, não. Deve estar cheio de inimigo aqui dentro, desse lugar aqui. Vamos dar uma olhada. Ah, tem inimigo sim. Eu provi o barulho... Minigun ou... Vamos de plasma, normal. Aê! Caramba! Era só um esconderijo só. Vamos naquela caixa de arma ali em cima. Estamos chegando. É só dar a volta aqui. Opa, tá cheio de explosivo aqui, né? O cara acha que são inteligentes. Pra cá tem o quê? Pra cá tem o quê? Nada. Nenhum sniperzinho pra gente roubar o sniper dele. Vamos lá. E aí 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 dá para aprimorar dano E aí e taxa de disparo e o cadê 20 VG mano eu vou usar só isso aqui agora por que eu trocaria deixa eu Vou carregar a munição desse daqui. Vou usar só isso aqui. O que eu trocaria? Deixa eu ver. Vamos vir pra cá? Daí a gente vai descendo. Tem destroços da aeronave ali. Nossa, cheio de inimigo ali. Eu vou chegar no stealth aqui. Eu sou o infiltrator. Vou chegar no stealth. Eu pensei que eu fosse dar a volta e chegar pro outro lado. Olha, dá pra jogar em stealth com o infiltrator. Legal. Eu vou chegar no stealth. Os armadilhas estão vindo! Morreu todo mundo pra bomba ali, mano. Unidade de memória da aeronave. Ah, beleza. Caiu uma aeronave aqui. Vamos descer. Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Dá pra passar por aqui? Acho que dá. A gente coletou bastante intel, não coletou? Ah, os crâneos humanos. Não dá pra quebrar eles com o pé, não? Igual no filme? Não, não dá, não. Vou ter que dar uma olhada aqui pra ir por ali. Será que eu já posso só zerar essa DLC? Tipo, ir lá no comandante? Acho que eu não vou ainda não, mano. Vou explorar o mapa todo. Vou segurar vocês até o final da porra do vídeo. Vambora. Esse é o lugar que eu não fui, né? Eu vim por ali, mas... Fiz por aí. É, mano. Por aqui tem um objetivo. Pararam, pararam. Opa! Ah, mas esse fuzil aqui... Lança a granada. Que era o que eu queria. Nossa, agora eu tô preparado pra zerar o jogo. Agora eu tô preparado pra zerar o jogo duas vezes. Deixa eu tirar essa minigun aqui, normal. Mano, deixei. Eu queria vir explorar aqui pra baixo primeiro, vai. Ah, vou explorar primeiro, vai. Depois eu venho aqui. Vamos olhar tudo antes de zerar. Aqui nós é... Aqui é gameplay raiz. Gameplay hardcore. Hardcore. Corre de pau duro. Hardcore. Foda-se. Piada ruim. Aqui nós faz piada ruim também. Estamos chegando. Vamos embora. O que será que tem nessas casas aqui? Pô, essa não era a casa da menina lá? Da Jennifer? Não tem ninguém. Ah, isso é... O pai dela já não tá mais aqui, ó. O corpo do pai dela. Então, provavelmente, isso aqui é antes. Ou isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é só, tipo, uma DLC mesmo e foda-se. Aqui é o quarto do irmão dela, até aqui. Mas isso aqui não tem nada a ver. Eu vou subir, vai. Opa! Tem inimigo por aqui, mano. Ouvindo o barulho. Cadê? Cadê? Cadê os caras? Cadê os caras? É da puta. Toma! Toma! Caralho. Vou me curar O que que tem aqui? Então tinha todo um lugar aqui que a gente não olhou, né? Todo um lugar aqui Bem Aberto aqui Vamos subir nesse prédio aqui Por onde que sobe no prédio? Por aqui que sobe? Tá cheio de gente ali no prédio, mano Ah Tá em cima, tá em cima Filho da puta, tá em cima Ué, por que que tem uma arma no chão aqui? Infiltrator! Vou usar a pistola do filme, mano Vou usar só a pistola do filme aqui Dê-me tudo que você tem agora! Olha os corpos caindo Os corpos caindo no chão O que que tem pra cá? Eles estão pra cá, cadê o... Como que eu faço pra ir pra lá Por onde eles estão? Como que eu faço? Opa Como é que eu... Ah Devem tá aqui, mano Toma! Tem um rádio aqui Aê Quebrei os rádios da resistência Olha isso, cara! De novo! O cara morre... O cara morre com o cu pro alto, cara Que porra é essa, cara? Os caras tudo querendo dar o cu Por isso que a humanidade tá perdendo Tô mais preocupado em ficar com o cu pra cima Calma! Ai! Eu não tenho bomba. Não tenho nenhuma bomba pra jogar. Beleza. Vai tomar. Ah, ai. Ah, eles vão vir tudo pra cá? Beleza. É um... É... Aparece? Aparece, Otário. Bota a cara aí. Ah lá. Acho que acabou tudo, mano. Acabou o checkpoint da resistência aqui. Acho que acabou, galera. É só matar o chefão agora, mano. É só invadir o laboratório dos caras. Deixa eu me curar aqui. Beleza. Beleza. Agora é só ir embora, então. Vambora. Cara, a gente cortou o caminho, mano. Olha, a gente cortou o caminho, cara. Vambora. Vamos encher a vida. Pronto. Tomara que dê tudo certo. Olá, resistência. Hoje a resistência vai queimar. Beleza. Beleza. Ok. Nada aqui. Vamos avançar. Não, não precisa quebrar a porta. Pô, esse aqui não morreu com o cu pra cima, olha. Já é um avanço. Acabou, mano. Acabou, mano. Levanta. Morre de pé. Vai morrer que nem um cachorro de quatro. E aí, vamos lá. Caralho. Estamos chegando no final aqui. E mano, vamos curar aqui. Aqui está com cara de boss fight. Vambora. Doutor, cadê o doutor? Cadê o comandante daqui? Acabou. Acabou, otário. Vambora. Acabou, mano. Será que acabou a DLC? Eu acho que acabou. A mãozinha dele. Coitado. Metalúrgico. Sofre esse tipo de acidente aí quando você vira metalúrgico. John Connor. John Connor. Ae. A gente fez 100%, cara. Pontuação. Kit de reparo. Ah, quanto mais kit de reparo, menos conta. Eu gostei da DLC. É curta. Dá para entrar e matar uns humanos. Bom. Foi isso, galera. Não tem mais nada para fazer nesse jogo. Eu fiz tudo o que tinha que fazer no Terminator Resistance. Fizemos uma campanha. Fizemos uma DLC. Modo Infiltrator. Beleza, então. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.